O bem Quem dá o abrigo É quem estende a mão Num mundo de armadilhas e pecados Armado tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e deusado Quem é traidor E o bem é pra acabar com desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar desamém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando faz só o bem Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar desamém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem O bem O bem O bem Ilumina o sorriso Também Pode dar proteção O bem O bem É o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão No mundo No mundo de armadilhas e pecados Armado tão carente de amor Às vezes Às vezes é bem mais valorizando Amado e teusando Quem é traidor O bem E o bem É pra acabar com desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar desamém E ver que todo mundo é capaz E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando só faz o bem Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar desamém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando só faz o bem Laia, 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 laia Laia, 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 laia O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar desamém Laia, 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 laia Quando faz o bem Quando faz o bem Quando faz o bem Obrigado.